Já cobrou, se organiza em campo outra vez, o América tenta furar o bloqueio, a marcação, a tabela é esperta, olha o Cáceres entrou pela área, a abertura é feita para o Henrique Almeida, devolveu o Romírez, chutou, marcou, marcou! GOOOOOOOL! AMÉRICA! Índio Ramírez é o dono da 10, eu dizia a resposta para ele, para homenagear o Jaibala, aniversariante do dia, foi uma bomba! No talento, pegou bem na bola, pula na frente o Coelho, bandeiras agitadas no interno, é gol importante, é gol importante na Copa do Brasil, é o colombiano Índio Ramírez, 1 para o Coelho, 0 para o CSA, essa aí pegou na viga, o bem! Que canhota afiada do Ramírez, ele recebe pelo pico direito da grande área, depois de uma jogadaça do Coelho pela direita, o Cáceres com o Gustavinho, como vem jogando o bolo o Gustavinho, aí ele toca para o Ramírez, olha o goleiro e mete na gaveta! Ela ainda teve o desvio, lá dentro o fantástico Ramírez, Coelho 1 a 0!